Os moleque diabrado, 100% tricolor Invade o castelão e faz pilantra, sentidor Coitadada, Ceara Gay e a tal da Boficu Correram, se esconderam da união número 1 E pra quem não acreditou, manda um papo na moral JGTI, Tupéu, comando de portal Moleque diabrado, 100% tricolor Invade o castelão e faz pilantra, sentidor Coitadada, Ceara Gay e a tal da Boficu Correram, se esconderam da união número 1 E pra quem não acreditou, manda um papo na moral JGTI, Tupéu, comando de portal A Bofi acabou, Ceara Gay tentou correr Quando bateu de frente, 4B, JGTI A Bofi acabou, Ceara Gay tentou correr Quando bateu de frente, 4B, JGTI O tem poder, A Bofi, JGTI O tem poder, A Bofi, JGTI O Tem Poder, Atupi, J.A.G.T 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 Moleque diabrado, cem por cento de colô Invade o Castelão e faz filantra sentidor Coitada da Ceara Gay e a tal da Vós Ficu Correram, se esconderam da União Número 1 E pra quem não acreditou, manda um papo na moral J.A.G.T em Duque é o comando de portal A BOF acabou, será quem tentou correr? Quando bateu de frente, 4.000 J.A.G.T A BOF acabou, será quem tentou correr? Quando bateu de frente, 4.000 J.A.G.T O Tem Poder, Atupi, J.A.G.T O Tem Poder, Atupi, J.A.G.T Atupi, J.A.G.T